Você pode não acreditar, mas ganhar título num clube do Nordeste é sinônimo de desemprego. Bola na rede, vitórias, títulos de campeão. É tudo que um técnico de futebol pode querer. Afinal, no Brasil, isso significa garantia no emprego. Há dois anos essa tradição vem sendo quebrada no futebol cearense, ou mais precisamente, no Fortaleza Esporte Clube. Aqui, ganhar títulos deixou de ser motivo de festa, pelo menos para os treinadores. É que junto com os títulos, por mais incrível que pareça, vem sempre uma carta de demissão. A primeira vítima foi o ex-zagueiro Pedro Basílio. Com ele no comando, o Fortaleza conquistou o primeiro turno do campeonato de 91. Como prêmio, Basílio foi demitido. O mineiro Rui Guimarães teve o mesmo destino ao ganhar o terceiro turno. O pernambucano Ney Eloy mal teve tempo de comemorar o título estadual e já estava na rua. Nem o famoso Mário Juliato escapou. Um dia após classificar o Fortaleza para a primeira divisão do brasileiro, foi dispensado. Voltou Pedro Basílio e com ele, o título de campeão do primeiro turno do atual campeonato. Resultado, nova demissão. E a prova é que apesar dessas mudanças constantes, como a imprensa divulga e você agora está relatando, nós sempre temos tido nossos objetivos alcançados e as vitórias sempre aparecem. A novela é longa e promete novos capítulos. O atual técnico Lúcio Flávio já está com os dias contados. Coincidência ou não, ele acaba de classificar o Fortaleza para a segunda fase da Copa do Brasil.